Olá, tudo bem com você? Eu sou Milton Jung e estamos aqui para mais um episódio do podcast Pacto com o Futuro. Tudo o que você precisa entender sobre ESG agora. E ao nosso lado, o Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil. E o Carlo, tudo bem com você? Tudo ótimo, Milton. Espero que esteja bem também hoje para falar de saúde mental. E falamos de saúde mental porque nem todos estão bem assim. E esse é um assunto essencial hoje no mercado de trabalho. Roberta Machado está conosco, a CEO da Impress Porter Novelli, e traz esse tema para a gente. Roberta, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Obrigada, é um prazer. Roberta Machado, onde o tema da saúde mental entra nessa nossa discussão aqui? E por que uma empresa que é do campo da comunicação provoca esse tema? Milton, a gente já vinha acompanhando, até pela própria atividade da agência de comunicação, o tema... a gente acompanhava o tema de saúde. Temos uma área muito especializada em tratar comunicação na área de saúde. E em 2019, mais ou menos, começou a chamar muito a nossa atenção a escalada de dados em relação à degradação da saúde mental no Brasil. Foi quando a Organização Mundial da Saúde divulgou que o Brasil era o país mais ansioso do mundo. Isso nos deixou um pouco ansiosos, obviamente, porque era um tema, é um tema que normalmente não é tratado dentro das empresas. A gente trabalha com pessoas o tempo todo, comunicação é algo extremamente relacional, você tem que entender a cabeça das pessoas, você sabe bem disso, né Milton? É para você conectar com o que elas querem ouvir, com o que elas gostam de saber, enfim, com o que é importante para elas. E quando você tem um estado de pessoas, um estado em que as pessoas estão desconectadas de alguma maneira no seu bem-estar mental, compromete muito a absorção de conhecimento, a absorção de novos relacionamentos e até a absorção de novas habilidades e competências para trabalhar. Então, a gente decidiu abordar algumas empresas e entender melhor como elas estavam vendo isso. E foi uma surpresa ruim ver que esse tema não era abordado. Então, veio a pandemia, essa situação se agravou mais ainda, né? Muitas estatísticas, muitas pesquisas foram feitas, que obviamente de uma hora para outra todos nós nos vimos enclausurados, com medo do que seria o nosso futuro, né? Medo, enfim, ninguém sabia o que ia acontecer, todos nós vivemos isso. E nós, enfim, apresentamos a ideia ao pacto de criar um movimento que jogasse um pouco de luz sobre o tema do bem-estar mental, da saúde mental nas empresas. Porque todas as empresas também estavam batalhando para entender como manteriam seus funcionários, seus colaboradores engajados no meio de uma situação tão extrema quanto foi a pandemia. Carlos, o fundamental é que se trate isso de uma forma estratégica e não de emergência, tratando só na hora da crise. Com certeza, com certeza. É fundamental que tenha uma prevenção, né? E um trabalho mais holístico até, né? E Milton, assim, eu queria primeiro agradecer não só a vinda da Roberta aqui, mas sempre faço questão de agradecer pelo presente que foi de propor esse movimento, né, Roberta? E você, Ana, toda a equipe da Impressa, e porque muitos defendem que aquelas ideias mais geniais, elas são geniais porque elas são óbvias, né? E essa é uma ideia óbvia, né, Roberta? Assim, é um tema que nunca foi tratado, continua não sendo tratado apesar da pandemia, né? A pandemia foi aquele momento que expôs o tema, né? Porque não tinha como você tapar o sol com a peneira, né? Tava ali. E uma coisa interessante, até convido aqui aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes a fazerem isso, né? Muitas empresas têm esses dados públicos, né? E dêem uma olhada. Algumas empresas que eu, por exemplo, acompanho, por ser de conselho ou comitê de sustentabilidade, quando a gente olha, por exemplo, afastamento por acidente de trabalho, né? A gente vê, nas empresas brasileiras, na média, uma queda muito significativa, tá? Quando a gente olha afastamento por saúde mental, que passou a ser o principal motivo de afastamento das empresas no Brasil, é impressionante como essa curva é exponencial, né? Então, Roberta, vocês vieram, né, com a ideia do movimento, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente, né, do movimento em si e como que tá indo, né? Que é o movimento Mente em Foco. Exato. O movimento começou no início de 2021, então ele já tá com dois anos e meio. Hoje a gente já tem 70 empresas signatárias e a gente tem uma meta superambiciosa. A gente quer, em 2030, chegar a mil empresas signatárias, impactando diretamente 10 milhões de colaboradores. É bem ambicioso. Por isso que a gente tá numa batalha aí de comunicar bastante isso, trazer bastante essa discussão pras empresas, que seja não pela emergência, mas pelo engajamento pra prevenir, que é o que a gente gostaria que fosse realmente a base desse movimento. E eu acho interessante avaliar, o Carlo falou de como esse modelo de movimentos agora tá indo pro resto do mundo. A gente propôs isso como um movimento porque tratar de saúde mental dentro do ambiente corporativo não é algo muito conhecido, né? A gente tem as CIPAs, né? Que são os comitês que previrem acidentes. As empresas são muito preocupadas em prevenções de acidentes, né? Tem uma série de medidas de segurança, de ergonomia pra gente evitar ter lesões durante muitas horas de trabalho. E ninguém nunca parou pra falar sobre prevenção de questões de caráter psíquico, emocional, né? Um ambiente, assim, uma coisa totalmente ignorada e o que é pior, estigmatizada dentro das empresas. Então, quando a gente fala de um movimento, né? E não é exatamente um projeto, um programa, mas sim um movimento, é que você reúne diversas empresas, diversas lideranças empresariais pra começar a mover esse ponteiro, começar a falar sobre o assunto. Acho que o primeiro passo que a gente deu foi mesmo assim, vamos falar sobre esse assunto? Vamos deixar com que ele seja um tabu dentro das empresas? Porque é muito simples, você chega no trabalho um dia, você começa a sentir mal, uma apontada, o seu chefe imediatamente diz, não, vai pra um pronto-socorro agora, vai lá, porque você não tá sentindo bem, imagina o chefe ter o funcionário tendo um infarto no meio do meio de trabalho, né? E como o Carlos falou, isso tá cada vez menos frequente, felizmente. Mas o que tá acontecendo é um mal que é silencioso, porque ninguém chega e fala assim, olha, eu não tô me sentindo bem, eu tô tendo um sintoma aqui de burnout, eu preciso sair pra minha casa agora, eu vou pra um pronto-socorro psiquiátrico. Nossa, né? As pessoas já vão olhar pra essa pessoa diferente. Se o cara tá lá tendo uma dor, ou, ai, dei um jeito na coluna, fiquei travado, ok, né? Mas se a pessoa não tá se sentindo bem, de repente tá tendo uma crise de pânico, ou uma crise de ansiedade, que infelizmente tá se tornando muito frequente, ainda existe um preconceito. Roberta, eu não consigo desconectar isso do tema da comunicação, porque se é um mito, se é tabu, você tem que começar a trabalhar a comunicação dentro da empresa pra que as pessoas tenham liberdade pra falar desse assunto. Como é que estratégia a gente deve montar nesse sentido? Olha, a gente propõe, no movimento, que as empresas signatárias, elas assinem, né, seu engajamento em seis compromissos, né? E entre esses compromissos é justamente criar uma política anti-estigma, que, enfim, na troca que essas empresas têm tido, a gente tem feito alguns workshops, né, Carlo? Com o time do Pacto, que lidera o movimento, já fizemos três ou quatro, acho que já, pra discutir o assunto, trazendo especialistas. Obviamente, eu não sou psicóloga, não estudo o tema, sou uma especialista em comunicação, mas quando a gente ouve o que é necessário fazer dos especialistas em psicologia, o que eles falam é, a gente precisa tratar esse assunto abertamente. Então, dentro das empresas, especialmente as áreas de gestão de pessoas e as áreas de comunicação com os colaboradores, elas precisam criar ocasiões, temas, capacitações, pra que as empresas possam começar a tratar desse assunto de uma maneira mais natural, né? Da mesma forma que hoje as empresas, e aí é um outro tema também, um outro objetivo de desenvolvimento sustentável que o Pacto trata, a questão racial, por exemplo, a questão da diversidade, porque a gente também não pode esquecer das interseccionalidades, né? A questão da saúde mental, ela não é igual pra pessoas de etnias minorizadas, né? Ela é ainda mais impactante, ela é ainda mais grave. Então, quando você começa a criar, que a gente chama de um ambiente de segurança psicológico, esse é um tema que envolve diretamente a forma de se comunicar com esse colaborador. E a comunicação não é só a área de comunicação interna da empresa, né? É uma coisa que tá lá, muitas vezes, ligada ao RH, ou uma coisa que tá ligada à área de comunicação. A comunicação, a comunicação eficiente dentro da empresa é a comunicação da liderança direta com os seus colaboradores, né? A criação de um ambiente de segurança psicológica, ele começa da forma como o teu chefe te trata, né? Então, essa capacitação que a empresa promove, muitas vezes, de uma linguagem não violenta, de uma comunicação não violenta na companhia, né? Acho que o mundo empresarial tem evoluído bastante, mas, infelizmente, ainda existem empresas em que as relações são muito duras, né? A comunicação, ela é muito durona, né? Equipes de venda, e vamos lá, vamos matar, vamos massacrar a concorrência. Então, são movimentos que também... Como é que isso funciona na cabeça das pessoas? Será que as pessoas todas funcionam da mesma forma para se sentirem engajadas em aumentar as vendas, por exemplo? Então, eu acho que isso é... E aí, outro compromisso que a gente traz no movimento é que as empresas mantenham um monitoramento e um levantamento sobre o estado de bem-estar mental dos seus colaboradores, né? Então, muitas empresas signatárias hoje já têm, 85% delas fazem esse levantamento, esse monitoramento, o que já é o primeiro passo para você saber, ter um diagnóstico do estado mental do seu quadro de colaboradores, até para você começar a tratar essa comunicação de uma forma eficiente e você ter políticas e programas específicos para tratar os temas específicos daquele tipo de negócio, daquele tipo de empresa. Alô? Então, Milton, é o tipo de tema, né, que é muito estigmatizado, né? Como o Roberto comentou, a gente tem esse compromisso aí anti-stigma, né? Porque a sociedade é assim, né? É um reflexo, obviamente, da sociedade como um todo. Então, não se pode falar sobre saúde mental, né? Então, por isso, faz muito importante e necessário, como o Roberto bem trouxe, a liderança a falar do tema, né? Então, desde o ano passado, a gente tem no Brasil, aliás, passou a valer esse ano, né, que saúde mental é doença ocupacional, né? E, principalmente, em ambiente industrial, né, ambientes que acontecem mais acidentes e tal, é clássico, clássico, qualquer lugar é assim, qualquer empresa é assim, a liderança, a CEO ou o CEO vai começar qualquer fala com a seguinte frase, né? Olha, antes de mais nada, temos que falar de segurança, que é essencial para a gente, etc, etc, né? Pois bem, legal, temos que falar sobre segurança, saúde e segurança. E, fato é, que então, olhando números, quer dizer que hoje a gente tem mais afastamento por saúde mental do qualquer outra coisa. Então, a liderança, que é uma referência, não só para os colaboradores e colaboradoras, mas para a sociedade como um todo, tem que ter a coragem de falar sobre o tema, né? E por que coragem, né? Coragem porque é isso, né? É um tema super estigmatizado. Então, ninguém quer trazer esse tema. Coragem até porque, em boa parte dos casos, o próprio líder, CEO da empresa, também tem esse estresse todo e não assume isso diante dos seus, porque tem a ideia de que isso seria um sinal de fraqueza. É verdade, Milton. Acho que o primeiro ponto é muito curioso, né? A comunicação é um exercício de empatia, né? Acima de tudo. E quando a gente olha até, estava olhando os dados do último Fórum Econômico Mundial, sobre as principais qualificações, hoje, né? Da força de trabalho, especialmente das lideranças, tá? O que a gente chama das soft skills, né? Que são aquelas qualificações não objetivas, não técnicas especificamente, mas mais relacionais. E uma delas é a resiliência, né? Que é essa capacidade da gente passar por uma situação difícil, por uma situação de estresse, e a gente conseguir voltar ao nosso estado de bem-estar depois daquela situação, enquanto a gente fala, que nem o elástico, né? Que a gente estica, ele tem a capacidade de voltar, né? Para a sua forma normal. E o que acontece no momento atual, né? E que muitas pessoas acreditam a pandemia, mas não é só a pandemia, a gente tem que lembrar que a gente tem um mundo em extrema transformação, e uma transformação muito rápida, né? Os negócios estão tendo que se transformar muito rápido, né? Desafiados pela tecnologia, pela inteligência artificial. Então, a gente está no meio de um momento histórico muito turbulento e de muita transformação. Para quem lidera negócios, isso é de um nível de estresse, porque você deixa de ter certezas que você acumula, né? Geralmente, as lideranças são pessoas que têm experiência, estão há algumas décadas, né? Naquele mercado, naquela atividade, e, de repente, tiram de você grande parte da sua segurança, que é aquilo que você sempre soube, né? Então, você se qualificou muito bem tecnicamente para fazer gestão de uma empresa, e, de repente, naquele momento, a empresa quer que você saiba lidar com pessoas. Você precisa entender um pouco mais a cabeça das pessoas. Não é simples. Então, esse líder, ele também está muito desafiado. Ele mesmo precisa, primeiramente, aquela velha história, né? Botar a máscara de oxigênio primeiro nele mesmo para depois botar nos outros. Então, e um dos grandes pontos, quando a gente fez o primeiro levantamento de pesquisa sobre as empresas signatárias, as empresas fazem monitoramento, as suas áreas de gestão de pessoas estão fazendo, digamos assim, o seu dever de casa, mas 25% das empresas signatárias apontaram que uma das grandes barreiras para avançar mais na questão do movimento de saúde mental é o engajamento das lideranças. Então, se isso não passar, eu acho que é um ponto comum, né, Carlo? Em todos os movimentos que o Pacto lidera. Se esse não for um assunto da alta liderança, não for um assunto dos conselhos, a gente está falando de um tema importante de sustentabilidade aqui, que é a sustentabilidade da pessoa. A gente fala da sustentabilidade do planeta, enfim, da sustentabilidade dos negócios, mas a gente está falando daquilo que vai provocar todo o resto da cadeia, né, da sustentabilidade, que são as pessoas, né, que é o poder das empresas continuarem funcionando, sendo produtivas, inovando. Se as pessoas não estiverem bem, as empresas não vão estar bem. Carlo, nós estamos nos encaminhando para o final aqui dessa nossa conversa. Eu queria uma última questão sua. Claro, claro. Milton, um comentário. Quando a gente fala, né, eu já trouxe isso aqui em outras oportunidades, a gente fala em ISG, né, então ambiental, social e governança, falam muito, ah, o S está para trás, né, e eu me coloco contra isso, né, eu acho que, tanto no social, quanto no ambiental e governança, as empresas no Brasil, comparativamente, vão melhor do que a média, né, mas, claro, nos três tem muitos pontos a serem discutidos, né, E no S, eu acho que o ponto que está mais deixado de lado é a saúde mental. É a saúde mental, né. Até por conta de que, quando a gente olha, né, Roberta, os colaboradores, né, ou, olha, o mercado de trabalho no Brasil como um todo, a gente tem legislações trabalhistas muito progressistas, né, mesmo comparado a países desenvolvidos, né. Então, no entanto, nisso eu acho que a gente está lá atrás. E tem uma mudança cultural aí necessária, está em andamento, uma velocidade muito grande, sem dúvida nenhuma, mas que a gente precisa quebrar. E outro ponto que Roberta trouxe, que também acho muito importante, que eu vejo cada vez mais, né, aquilo que eu comentei anteriormente em outro podcast também, foi no sentido de que a liderança empresarial está saindo do armário, o armário da humanidade, né. E eu tenho visto cada vez mais em eventos da alta liderança, das pessoas se expondo, né, mas se expondo, e aí quando se expõe, muitas vezes, com muita dor, você escuta muita dor, né. Então, até queria escutar um pouco mais nisso, mais sobre isso, mas um outro ponto que eu queria trazer aqui, que as empresas, lideranças, têm que ter humildade de entenderem que não estão fazendo quase nada com relação ao tema, tá. Quando a Roberta fala da pesquisa, é uma amostra que eu vejo como sendo uma amostra viciada, né, são empresas que já estão ali afeitas ao tema, começaram a fazer algum trabalho, mas é interessante, né, Roberto, que quando a gente pergunta para a liderança em geral, a liderança vai falar que a empresa está fazendo alguma coisa, e não está, não está, né. O que está fazendo é muito pouco. Tem esse dado, né, Roberto, que eu sempre gosto de usar, que tem estudos que mostram que a tua saúde mental, ela é mais afetada pelo teu chefe direto do que pela tua família. Incrível. De que forma, Roberta, o movimento Mente em Foco auxilia as organizações a mudar, então, essa cultura? Olha, é um trabalho, eu digo que a palavra-chave é juntos. Ninguém sabe as respostas todas. Eu acho que tem muito de você experimentar determinadas políticas, determinados programas internos nas empresas, e você, como empresa, e se referenciando. Por isso que o movimento promove muitos encontros das lideranças para trocas de experiências mesmo, né. Quando a gente começou o movimento, eu mesma, Ana Domingues, que é a nossa diretora que lidera, né, o movimento compacto, na Impress, nós marcamos muitas reuniões com muitos dos nossos clientes, né, a gente tem quase 200 clientes, para apresentar o movimento e começar a querer trazer as pessoas para serem signatárias. E muitas coisas que eu ouvia era, ah, é que nós ainda estamos numa, assim, num momento muito inicial, a gente ainda não faz muita coisa, mas por isso mesmo você tem que vir, porque você vai conseguir saber o que empresas que já estão mais desenvolvidas, já estão implementando políticas e algumas medidas, vocês têm como aprender. Então, eu acho que deu certo com muitas delas, né, mas as empresas ainda ficam muito tímidas, como você disse, elas não querem demonstrar nenhuma fraqueza. É um ambiente seguro, né, o movimento em si, onde as pessoas podem trocar experiências, dos desafios que é implementar ou melhorar, não são medidas, digamos assim, custosas. É um investimento importante, porque você consegue ter um retorno muito rápido, porque é um investimento nos colaboradores, nas pessoas diretamente. Mas acho que o grande, a grande contribuição, Milton, é construir juntos formas e saídas para que você possa, de fato, criar um ambiente de segurança psicológica, combater questões de relacionamento mais violento, assedioso dentro das empresas. E a gente começar a virar esse ponteiro aí, né, e assim, com bastante ambição aqui, deixar que o Brasil seja esse líder triste, né, como o país mais ansioso do mundo. Roberta Machado, muito obrigado pela gentileza de ter compartilhado aí parte deste conhecimento no campo da saúde mental, nas empresas e ações que podem ser realizadas. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Eu que agradeço muito, Milton. A Roberta Machado é CEO da Impressport e Novelli, faz parte deste movimento que a gente faz questão de compartilhar com as pessoas e gostaríamos que elas também compartilhassem conosco as experiências que estão sendo feitas dentro dessa área. Vocês mesmos chamaram atenção que isso tudo é muito inicial ainda. Então, todo mundo tem a aprender. Carlo Pereira, obrigado pela companhia, até o próximo episódio. Até o próximo, Milton. Obrigado. Obrigado, Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, que ao nosso lado faz o Pacto com o Futuro. Tudo o que você precisa entender sobre ESG agora. Até o próximo capítulo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto